Hoje eu tava imaginando aquela cena dos quentes fortes Uma loucura só nós dois no quarto Me beijando tudo, atirando a sua roupa E eu paro e fumo um cigarro Porque eu sei que não te tenho mais A sua vida tá em outra Meu coração já não sabe o que faz É sofrimento pra uma pessoa Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Pra saciar vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém que te perdeu Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Pra saciar vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém que te perdeu Hoje eu tava imaginando aquela cena dos quentes fortes Uma loucura só nós dois no quarto Me beijando toda, atirando a sua roupa E eu paro e fumo um cigarro Porque eu sei que não te tenho mais A sua vida tá em outra Meu coração já não sabe o que faz É sofrimento pra uma pessoa Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Pra saciar vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém que te perdeu Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Pra saciar vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém que te perdeu Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Pra saciar vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém que te perdeu Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Eu pego um vepezinho, encosto em minha boca Pra saciar vontade de um beijo seu E essa solidão de alguém que te perdeu E essa solidão de alguém que te perdeu Parece que cê sente cheiro em bebidas longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz A falta que você me faz Aí que moro perigo Aí que eu caio lendo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que moro perigo Aí que eu caio lendo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz A falta que você me faz Aí que moro perigo Aí que eu caio lendo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que moro perigo Aí que eu caio lendo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo E é que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido E vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Eu não tô te segurando É igual Você me ama e eu te amo Mas quer sair da minha vida Sai, sorria Olha a sua liberdade Aê, sorria Enquanto ainda consegue sorrir Quando perceber que seu defeito Só comigo era um perfeito Não tem jeito Você vai chorar por mim Quando um beijar outra boca E se quiser tirar a roupa Não da outra Você vai chorar por mim Vai piorar Desidratar Você me vê por aí Na vida louca Quando perceber que seu defeito Só comigo era um perfeito Não tem jeito Você vai chorar por mim Alô, Jorge Perfumes O Importado Original Olha como você tá mudada Vai voltar chorando Lá pra porta da minha casa Bebe como se não houvesse amanhã Pra disfarçar o álcool Chupa a bala do hortelã E com as amigas fica louca Sente falta da minha boca Cê fala que não Mas me ama e você sabe Vou ver se não confunda o meu amor Que essa brisa passa A bebe bate Sorria Olha a sua liberdade Quando perceber que seu defeito Só comigo era um perfeito Não tem jeito Você vai chorar por mim Quando um beijar outra boca E se quiser tirar a roupa Não da outra Você vai chorar por mim Vai piorar Desidratar Você me vê por aí Na vida louca Quando perceber que seu defeito Só comigo era um perfeito Não tem jeito Você vai chorar Por mim Grava aí, Juninho, CD de Juazeiro Agora, André, CD de Juazeiro Agora, André, CD de Juazeiro É o Adrien, rapaz Alô, Mendozinho Alô, Darlan Brasil É na pegada do Piel Lembro do sonho das altas, da fumaceira no breu Da playboyzade do Zó, da playboyzade dos opalas, queima de pneu Vim com outro amigo meu E pro crime de otário Vim com o preto da favela, vira empresário Agora é champinave rebaixada O jet no engate da danada Aqui pra Riviera é quase nada Descendo abaixada Cê tá acelerada Um dia eu vi uma estrela cadete E fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que tavam comigo Devido em do sorriso Tudo que eu acredito Não demora, eu consigo Alô, Diego Lospa Musicão BR, meu parceiro Cagones Alô, plantar, Antônio Cedês Lembro do sonho das altas, da fumaceira no breu Na playboyzada Dos opalas, queima de pneu Vim com outro amigo meu E pro crime de otário Vim com o preto da favela, vira empresário Agora é champinave rebaixada O jet no engate da danada Aqui pra Riviera é quase nada Descendo abaixada Cê tá acelerada Um dia eu vi uma estrela cadete E fiz um pedido Creio, fui atendido Era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que tavam comigo Devido em do sorriso Tudo que eu acredito Não demora, eu consigo Alô, PRCD Estou meio da luz Divulga o peão Gustavinho Nosso PNZ Tamo junto, meus parceiros Quero ver o sol nascer de novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós nesse lugar Guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele beijo, amor? Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E mais de mil paisagens pra testemunhar Eu seguiria muito bem a vida inteira Nem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor, tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Alô Vitor Sala, Alô Caio Gomes Respeita essa produção Pra cima meu parceiro, Kim Compositor Agora o marmo sacra Se é nosso passo, produção Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Bora, Cláudio é show, respeita essa bala Divulga a nós aí, André Daúde Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro E o haver navio ficaria perfeito pra mim Pra ver a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Vai treinado em mim, de geral A casa toda, no coração esquece Pula o supermercado, compra o alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa a luz Pra ver a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Vai treinado em mim, de geral A casa toda, no coração esquece Pula o supermercado, compra o alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa a luz Alô Tiagão, que sucesso É o repertório mais atualizado do Brasil Cê não avisou Pro meu coração, que o meu coração Que tava passando Com o material de limpeza Com o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa a luz Alô Tiagão, que sucesso A casa toda, no coração esquece Pula o supermercado, compra o alvejante Com o meu coração, que sucesso Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa a luz Chora na sanfona Chora na sanfona, Jardim do Acordeon Bora, Maurizinho Melo Essa é Brasil Você ainda procurando Um beijo parecido com o meu Tá se humilhando, se gastando O que tenha na mão, perdeu Tu sabe que não adianta apelar A doida doidinha pra se enxergar Tu pode rodar a cidade inteira Beijar outras bocas, não vai encontrar Tá querendo, procurando Um beijo que só tem em mim Safadeza junto com romance Não vai achar o que só tem em mim Tá querendo, procurando Um beijo que só tem em mim Safadeza junto com romance Não vai achar o que só tem em mim Ou para de se iludir Você ainda procurando Um beijo parecido com o meu Tá se humilhando, se gastando O que tenha na mão, perdeu Tu sabe que não adianta apelar A doida doidinha pra se enxergar Tu pode rodar a cidade inteira Beijar outras bocas, não vai encontrar Tá querendo, procurando Um beijo que só tem em mim Um beijo que só tem em mim Safadeza junto com romance Tu não vai achar o que só tem em mim Tá querendo, procurando Um beijo que só tem em mim Safadeza junto com romance Tu não vai achar o que só tem em mim Ou para de se iludir Se não vai achar o que só tem em mim Ou para de se iludir Ou para de se iludir Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor Até arrancar suspiro, trazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente do que do desejo Guardou na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Ou da minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Tô com saudade de você do nosso banho de chuva No calor da minha pele, na língua tua Tô com saudade de você censurando o meu estilo Vai jurar de amor ao pé do ouvido O truque do desejo Eu guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda minha volta é triste Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Eu quero o seu carinho A sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar E tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você chegar Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Eu quero o seu carinho A sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar E tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Eu quero o seu carinho A sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar E tudo que eu preciso Só você pode me dar Onde é uma cigana Leu a minha mão Sou natural Bota a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar Meu dia Não vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar E naquele tempo E naquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Existe um lado bom nessa história De tudo que ainda temos a compartilhar Vamos viver Vamos viver Vamos cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver A dia O que importa é nossa alegria Vamos viver Cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver A dia O que importa é nossa alegria Eu só queria te lembrar Que naquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história De tudo que ainda temos a compartilhar E viver Vou cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver A dia O que importa é nossa alegria Vamos viver Vou cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver A dia O que importa é nossa alegria Vamos viver Foi daquela vez Que eu te conheci Eu te escolhi Pra virar o meu amor Diz pra mim Diz pra mim Afinal Se eu sou o cara que já te fez mal Eu não vou ser o tal Vou dizer Vou dizer E pode parecer banal Baby te quero demais Baby te quero demais Baby te quero demais Foi daquela vez que eu te conheci Tu brilhava como o sol Foi daquela vez que eu te escolhi Pra virar o meu amor Diz pra mim, afinal Se eu sou o cara que já te fez mal Eu não vou ser o tal Vou dizer e pode parecer banal Baby, te caro demais Baby, te caro demais Baby, te caro demais Baby, te caro demais Baby, te quero demais Baby, te quero demais Baby, te quero demais Baby, te quero demais Hoje eu fiz amor chorando Imaginando quem tanto a mim Pensei que eu já tenha superado Mas eu pensei que me enganei Um beijo na boca, não me excita Um toque na pele, não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada E a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Pensei que eu já tinha superado Mas eu pensei que me enganei Um beijo na boca, não me excita Um toque na pele, não arrepia Tá tudo errado, não me excita Tá tudo errado, a cama ocupada E a vida vazia A porra do meu coração A porra do meu coração me odeia Te ama Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra desse coração Por favor, antes de se apresentar Fazer as cantadas no seu bolso Aí eu posso até gostar De você e do seu jeito Ou porra Já me disseram que os apóstolos se atraem Eu não sei se é verdade Mas Nossas diferenças já se dão tão bem Eu tava certo que diria não Mas toda regra tem uma exceção É fora do padrão A gente se diverte mais Seu perfume tem o cheiro de problema Você é confusão, é confusão Mas não tem problema Porque eu sou solução Seu perfume tem o cheiro de problema Você é confusão, é confusão Mas não tem problema Porque eu sou solução, solução Alô, 3G, social, mídia Pode gostar Grava aí quanto você diz Já me disseram que os apóstolos se atraem Eu não sei se é verdade Mas As diferenças já se dão tão bem Eu tava certo que diria não Mas toda regra tem uma exceção É fora do padrão A gente se diverte mais Seu perfume tem o cheiro de problema Você é confusão, é confusão Mas não tem problema Porque eu sou solução Seu perfume tem o cheiro de problema Você é confusão, é confusão Mas não tem problema Porque eu sou solução, solução É o repertório mais gostoso do Brasil Hans원� nur rar Ou ho, hu, hu, hu Na, ra, 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 ra Orlando Lu, chama no piseiro Lu, вариант do repertório Amor de amor que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que brilha no céu Vai clarear a nossa lua de mel Volta e amor, vamos dar o nosso jeito Aquele perfume que você usava Eu sentia em toda madrugada Você deitava no meu colchão Fazia amor e não tinha solidão Eu sei que cometi um grande erro Me desculpa pra ficar tudo perfeito Volta e amor, vamos dar o nosso jeito Volta e amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que brilha no céu Vai clarear a nossa lua de mel Volta e amor, vamos dar o nosso jeito Aquele perfume que você usava Eu sentia em toda madrugada Você deitava no meu colchão Fazia amor e não tinha solidão Eu sei que cometeu um grande erro Me desculpa pra ficar tudo perfeito Volta e amor, vamos dar o nosso jeito Volta e amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que brilha no céu Vai clarear a nossa lua de mel Volta e amor, vamos dar o nosso jeito Volta e amor, que ainda dá tempo Vamos realizar o nosso casamento Aquela lua que brilha no céu Vai clarear a nossa lua de mel Volta e amor, vamos dar o nosso jeito Salam aos patos, produções Salam aos patos, produções Meia noite no meu quarto Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu sou passos na escada Um vejo a porta abrir Um abajur, corno e carne Um lençol azul O cor fina de cena E o seu corpo Menina rendendo O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina rendendo Você tem um jeito sereno de ser Que toda noite no meu quarto Vem me entorpecer 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 Menina rendendo O mundo é pequeno Demais pra nós dois Tem toda cama que eu durmo Saudar você Saudar você Saudar você Saudar você Saudar você Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir Você vem Você vem não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina rendendo Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer 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 Menina veneno Menina veneno Menina veneno, menina veneno Menina veneno, menina veneno Menina veneno, menina veneno Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.